Música Meu nome é Sandra Marurtegoza, eu sou de São Paulo, estou morando aqui em Lumiar há mais ou menos um ano e meio, sou arquiteta e eu vim morar aqui por uma opção pessoal de uma vida mais simples, mais saudável. Cheguei aqui com uma proposta de fazer uns cursos de permacultura, e acabei desenvolvendo um projeto de uma feira solidária, a Feira da Terra, que é uma feira de cultura, artesanato e produtos agroecológicos. Música No momento eu estou aqui procurando contribuir da melhor maneira possível nesse momento de crise que está acontecendo aqui nesse lugar, pós-catástrofe. Música Na madrugada do dia 11 para 12 de janeiro desse ano, aconteceu um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil. As chuvas torrenciais que despencaram sobre as montanhas de Nova Friburgo e das demais cidades atingidas na região serrana deixaram o saldo de quase mil mortos e milhares de desabrigados. E hoje essas cidades estão enfrentando esse desafio de reconstruir tudo que foi destruído durante esse desastre, mas sob o desafio de uma construção que respeite mais o meio ambiente, que tenha um caráter preventivo em relação aos possíveis acidentes naturais que devem continuar acontecendo no planeta como um todo em função das mudanças climáticas. Música A gente está num movimento de inserção da cidade de Nova Friburgo no movimento mundial das cidades em transição. Ele surgiu a partir dessa articulação no momento da tragédia e ele faz parte de um movimento mundial do Transition Towns que surgiu na Inglaterra a partir da iniciativa de um permacultor chamado Rob Hopkins que começou a aplicar na cidade de Tottenham o conhecimento dele de permacultura, incentivando os quintais produtivos com agricultura orgânica, uso de cisternas para captação de água, tratamento biológico de esgoto, utilização de energias limpas e renováveis, enfim, uma série de medidas para transformar as cidades contemporâneas em cidades resilientes, cidades mais preparadas para enfrentar situações como essa, de desastres ambientais provocados pelas mudanças climáticas ou pelo pico do petróleo. Inglaterra a partir da cidade de Nova Friburgo da cidade de Nova Friburgo O profissional como arquiteta que tem uma visão de mundo que busca pensar a sociedade através de um ponto de vista ecológico, creio que a ecologia e a compaixão estão diretamente relacionados porque quando você compreende que o planeta é um ser vivo, Gaia é a nossa mãe e não é apenas uma bola mineral viajando pelo espaço, você passa a ter uma outra relação com o planeta, você passa a ter uma relação de amor, uma relação de compaixão por todos os seres vivos, pelas plantas, pelos animais, pelo planeta como um todo. E esse acontecimento, essa tragédia, ela deixou uma lição para a gente de que nós temos que repensar a maneira como nós estamos ocupando o planeta. Então eu acredito que a solução do que aconteceu aqui na região serrana não pode ser simplesmente a construção de moradias para os desabrigados, mas deve promover mesmo uma revisão da forma como nós estamos ocupando a região. Uma revisão do modelo de urbanização que tem colocado tantas pessoas em riscos por estarem ocupando áreas de encostas ou varzes de rio por não terem outra opção. Então eu acredito que é o momento mesmo da gente buscar criar um novo modelo, um modelo de desenvolvimento sustentável, aplicando técnicas sustentáveis como bioconstruções, tratamento biológico de esgoto, energias limpas e renováveis, agricultura orgânica, enfim, é um momento mesmo, uma oportunidade de uma virada. Eu acho que o que está faltando para o Brasil realmente mostrar ao mundo a que veio, a esse potencial, nessa riqueza toda que ele tem, é um pouco mais de iniciativa e menos passividade por parte da população. Porque o povo brasileiro, em comparação com os outros povos da América Latina, ele sempre se caracterizou por ser muito passivo, muito submisso, e de aceitar muito esses governos corruptos que foram se sucedendo ano após ano. Então a gente está precisando realmente de acreditar um pouco mais, ter um pouco mais de autoconfiança no potencial que nós temos, de tomar nas próprias mãos o futuro desse país. Meu nome é Sandra Maros Tegós e eu sou uma brasileira orgânica. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti